Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai andar no Automobilista 2 Beta. Ah, meu galo, não é todo mundo que tem esse automobilista aqui. Percebe que na minha lista de jogos eu tenho o Automobilista 2 Normal e eu tenho o Automobilista 2 Beta. Então eu tive acesso em primeira mão aqui, vou mostrar para vocês, ao novo Stock Car, certo? Porque tem uma física nova aqui no carro e também a nova pista do aeroporto de Galeão. Antes de ir para a pista, eu já quero parabenizar, certo? A Reiza, que, meu, está fazendo um baita de um trabalho, entregando todas as pistas do Brasil, cara. Nós pilotos que precisamos treinar nas pistas, precisamos conhecer pistas novas. A gente agradece muito o trabalho que a Reiza faz porque as melhores pistas que a gente vê em pistas virtuais brasileiras com certeza estão aqui dentro do Automobilista 2. Cara, que loucura, né, velho? Olha, tem bastante bump na pista. Está vendo que tem bastante bump? E isso é, na verdade, o que se espera dessa pista, porque ela é uma pista de concreto. E se espera que tenha bastante bump. Só que eu não estou ainda sentindo muito bem os bumps, eu acho que é porque eu estou com pouca força no meu volante. Eu vou agora para uns 75 aqui, vamos ver. Caraca, agora ficou bem pesado. Opa, olha como é fechada essa curva aqui, cara. Bem fechada. Vamos ver. Pista nova. Caramba, velho. Olha, olha lá. Espera só um pouquinho. Imagina que astral, velho. Andar com esse visu aqui. Imagina, cara. Que astral. Está louco. Muito irado. Muito irado. Ó, então vamos ver o seguinte. Opa, o jogo está tendo uma... Eu não senti ainda uma sensação de meio que patinar a embreagem que eu senti às vezes no automobilista. O que pode ser um bom sinal. Caraca, mas a pista, velho. Eu sinto como se a pista tivesse 90 metros de largura. E, de fato, é como é, né? A pista é muito larga. Nossa, eu pensei que essa reta ia ser bem maior. Depois do S. Opa, opa, opa. Ai! Eu sinto que o carro, ele pega os bumps. Ah, agora começou a transferir um pouquinho mais para o volante. Só uma coisa que a pista é nova, né? Então é difícil já ter isso perfeito. Ah, as placas estão para dentro aqui, ó. As placas de freada. Opa, passei reto. Sinto que o freio, eu não configurei nada. E ele não bloqueia com tanta facilidade como era antes. O que é um excelente sinal. Na versão normal, aí. Caraca, velho. Esse S aqui é de alta para... Ah, 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 ah. É muito de alta esse S, cara. Que loucura. E essa reta eu pensei que ia ser gigante. Mas a gigante é a outra. O freio bloqueia menos, com certeza, nessa nova versão do Stocar, tá? Porque o Stocar aqui tem uma nova física. Com certeza ele está bloqueando menos do que antes, que a gente tinha que tirar muita pressão de freio aí do... nas configurações do carro. Interessante. Aqui eu vou frear nos 150, mais ou menos. Porque eu passei super reto antes. É uma curva, provavelmente, de segunda marcha aqui. Opa! Ele tem uma... Uma traseirinha solta aí, o carro. E, cara, é uma pista que é muito fácil de decorar, né? Eu sei que todo mundo vai chegar no limite muito rápido aqui, né? Tem... Ah, ele cortou a minha volta. Ele não deixou eu fazer por ali. Eu não estou me lembrando o quanto que o Cacá Bueno virou nessa pista aqui quando ele treinou. Mas ele só deu três voltas. Eu acho que ele virou um e três. E aqui a gente virou agora um e seis, se eu não me engano. Bom, eu venho baixando o tempo. Óbvio, né? Estou andando... Segunda volta, se o mundo estiver vindo baixando o tempo, paramos. Aqui é uma pista muito larga, velho. Imagina como que vai ser dar puxa aqui numa pista dessa largura. E aqui eu vou usar, tipo, toda a largura da pista, né? Quanto mais a gente usa, melhor. Eu não sei ainda que marcha, onde freia aqui, sabe? Ela é uma curva de alta, isso aqui. Pelo jeito ele me deixou usar bastante a pista pra fora ali. E é uma curva que não dá pra eu entrar nessa reta desse jeito que eu entrei, sabe? Como é uma reta muito longa, não. É uma curva que a gente vai ter que priorizar muito a saída aqui, né? Ó, passei a freada. Passei a freada. Os box, cara. Olha os aviões lá, ó. Que coisa... Olha ali, velho. Nossa! Bonito demais, cara. Bonito demais. Vou dar essa volta aqui pra vocês verem como tá bonita essa pista aqui, ó. Olha só, olha só os aviões aqui. Olha lá. Caraca, velho. Que louco que vai ser isso, hein? Só que é o seguinte. Eu acho que essa pista vai ter bump que nem louco, entendeu? Muito mais do que eu tô sentindo aqui. Eu acho que vai ser aqueles bump de... O carro vinha andando assim, batendo no chão, sabe? Nossa, é muito cego aqui esse cone. Eu não sei se vocês conseguem ter essa... Essa mesma noção aqui. Vamos lá. Vamos tentar dar uma volta aqui onde eu vou frear um pouco antes dessa vez. Ih, soltei o freio. É... Entrei bem devagar. Tu viu que o carro, ele tá bem traseiro na hora de acelerar. Isso é uma coisa que, assim... Não é que não seja realista. Mas é que é um carro, vamos dizer, um pouco mal acertado. Eu já mexeria na hora aqui num setup pra melhorar um pouco aqui. Tá vendo? É como se ele tivesse um carro bem final de corrida, assim, sabe? Na parte de tração. Uma coisa que esse jogo tinha era bastante traseira na entrada de curva. Eu ainda não senti, o que é um bom sinal. Vamos ver aqui. Eu vou frear pela... Pela 150 aqui. Essa traseirada, ó... Ela tá um pouquinho... Um pouquinho over aí quando a gente vai botar um pé na aceleradora. Vamos então agora... Peguei uma referência aqui... Ai, ai, ai! Entrei muito rápido. Vamos arrumar um pouquinho o carro, aproveitar que a gente abriu mal essa volta. Vamos entrar aqui, ó. Returna to pitch box. Às vezes o volante quer ficar dobrando aqui, ó. Eu não sei por que que isso acontece. Tem que ficar segurando ele, ó. Vamos dar uma mexidinha nesse setup aqui, rapidamente. Steering lock é uma coisa que influencia muito nesse jogo, tá? Rear downforce. Não vou mexer. O freio eu até vou passar um pouquinho mais pra trás. Mas o que eu quero melhorar tá aqui. O que eu quero melhorar tá aqui. Vou tirar um pouquinho dessa pressão de freio. aqui, anti-roll bar. Eu já vou botar uma barra 1. Na frente eu vou deixar a mesma. E eu vou baixar aqui, ó. Bastante. Eu vou baixar 5mm da traseira aparelho. Pouca cambagem traseira. Já vou também aumentar um pouco essa cambagem. Que vai um pouquinho em desencontro que eu quero, mas eu vou aumentar a cambagem geral. A calibragem, cara. Eu vou deixar assim pra ver o que que mudou. Quanto sensível tá essa parte. Vamos lá, então. aqui eu vou frear por perto da placa do 100. Muito melhor já o freio. Continuo achando que tá distracionando, mas o pneu tá frio. E eu controlei um pouquinho mais no pé também. vou frear aqui por volta da placa dos 150 aqui. Ah, agora ficou bem mais legal de frear também. Eu consigo usar mais pressão de freio, mais tranquilo. A tração com certeza melhorou com essa baixadinha de traseira e amolecendo um pouquinho a barra. Aqui eu vou usar uma referência dessa fim da linha aqui, ó. Pra ver o que que eu faço aqui pra encontrar essa saída de curva. Virei um 6.3. Eu acho interessante por um lado que ele não tá mais com uma sensação que eu sentia de que era uma sensação de patinar a embreagem, sabe? Ele quando distracionava ele fazia um subiu o giro mas tu não sentiu o pneu patinando, sabe? Agora eu tô sentindo o pneu patinando. Interessante. Foram correções que eu em uma live mostrei pro pessoal e eu senti que eles se esforçaram bastante aí pra arrumar isso. Tô feliz com as mudanças aí até agora. Foi pro caminho interessante. É, eu contornei aqui a 156 de mínima virando 1.5. Eu acho que foi por aqui que o Kaká virou se eu bem me lembro. Ele deu três voltas só, não tem como ele ter explorado muito assim o limite do carro. Mas vocês veem como eu tô brigando com a tração? E aqui vai ter uns push muito grande, hein? Usando bem a pista aqui, vamos ver. Ah, ah! eu vou dar uma volta tentando acertar essa curva 2, que tá bem difícil. De acertar a freada ali, qual é a velocidade de contorno dela. Mas olha, o carro deu uma melhorada bem interessante de guiar. Eu tô sentindo ele bem mais no chão. Eu brigo muito com a tração, mas mesmo assim eu venho baixando um décimo aqui nessa reta porque eu foquei um pouquinho mais na saída. Então eu venho ganhando aqui a reta inteira. A gente vem aqui, vai chegar a 250 por aí, ó. baixei mais um décimo nessa curva aqui, então eu venho agora dois décimos abaixo do tempo. valeu, valeu, vale, vale dar uma escapadinha ali, ó. tentei deixar bem em linha reta pra acelerar, mas não adiantou. A gente já virou 1 e 4 aqui, foi bem interessante. Bom, galera, eu acho que aqui, ó, a gente já tem o suficiente pra ter uma noção aí de como é essa pista. Olha a velocidade que vem, cara, de fora do carro dá pra ter uma noção maior, né? Ele é muito largo, ó, então imagina como é que vai ser um push aqui, né? Vamos lá, Freio mais ou menos ali na placa do 100, mais tempo possível em linha reta, tá bonito, né, velho? A imagem do jogo é muito bonita, né? Sensação de velocidade alta, vai chegar a quase 260 aí no fim dessa reta, deu 255 aqui no simulador, imagina o tamanho, quanto tanto de push vai ter aqui, cara, que loucura. Agora fiz bastante tomada, não sei quanto que vai dar pra abrir aqui, sabe? Então eu me preparei bem pra conseguir entrar rápido aqui nessa reta oposta, e aqui agora a gente vai vir pro S de alta, aqui vamos ver como eu consegui fazer ele. Não consegui fazer tão bem a segunda perna, mas mesmo assim foi uma boa volta aqui pra gente ter uma referência e uma noção de como é guiar aqui o Stock Car no Automobilista 2 no novo circuito no aeroporto de Galeão. Em breve tu vai poder fazer isso, eu tô aqui utilizando o Automobilista 2 Beta, que além dessa atualização, teve também atualizações de física do carro. Eu gostei de várias dessas atualizações como eu falei aqui pra vocês, acho interessante ver como isso vai acontecer também em outras pistas que eu já andei. Se tu gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos desse tipo, não se esquece de se inscrever no canal e comentar aqui quais são os próximos vídeos que tu quer ver por aqui. Beleza? Valeu, até a próxima e fui! E aí Obrigado.